O que é a professora Cláudia? Olha aqui, olha aqui. Por favor, Yanomani, por favor. Será que eu consigo... Que eu não sei falar, não hablo, Tupi-Guarani. Como que mais vai fazer aqui agora? Gente, calma aí. Vem cá, espera um pouco, já tá fugindo. Eles são sem total liberdade de exprensa. Nós vamos coletar agora. Corta, corta, corta. É hora da marcha. Entrevista, 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 entrevista. Vamos fazer o seguinte. Vocês vão me dando corta, tá? É... Vamos me dando corta... A gente vai fazer um por um. Ah, legal. Me diz uma coisa. Você já começou a dar aquelas suas continhas de zero? Você sabe... Não, mas vem cá, Paulo Maurício. Grande hippie. Grande hippie dos anos 70. Eu só queria saber se você já começou a dar aquelas suas continhas de zero lá, que acaba com todo mundo. Vai começar, vai começar. O massacre continua. Você fez o que acabou. O massacre continua. Paulo Maurício, again. Vem comigo, Magal. Vem comigo. Vamos pegar a Cyndi Lauper. Vamos entrevistar a Cyndi Lauper. Agora nós vamos... Nós vamos aqui entrevistar a Cyndi Lauper agora. É... Ô... Qual é a... Qual a sua cor preferida? Qual a sua cor preferida? Vamos fazer um ping-pong com ela aqui agora. Qual a sua cor preferida? Esse amarelo? Esse verde? Esse verde aqui, ó. Esse verde? Esse verde aqui, ó. Esse verde? Então a cor preferida dela é esse verde aqui. Localiza bem, Magal. Esse verde. É... O que você está achando esse primeiro contato que você teve com os veteranos aqui do Cacá? Não é o primeiro contato, só falei pro Cacá. Não, mas o que você está achando desse contato? Você me paga. Ha... Ó, ela está meio exaltada. É... 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 O que que você tem ela? Eu, amiga? Transeiro, transeiro, Adriano. Já teve contato com o Guacho? Não, né? Com material. Então você já está... Espera aí, você me descarar ali. Você já está bem familiarizada com o Guacho? Já, já, aham. A gente não vai descer nas balas dele. Ano que vem? Tem um ali, tem um ali que... Vamos pegar ele ali. Pega ele ali. Focaliza bem. Ele é um metaleiro diferente. Olha lá, você pode ver que... Ele deve curtir livre... Ele deve curtir livre em cola. Veja. Tantas cores ele tem ali. Eu não sei porque ele é bom, ruim, como você está... O que significa pra vocês esse momento? Uma merda. Uma merda. Uma merda. Bom, mas... Ele curte, ele curte, ele curte. Vamos aí, mano. Mete a mão nele, mete a mão nele. Mete a mão nele. Bom, aqui o clima está exaltado. A gente vai agora tentar... Tanto nós vamos descer agora pra entrevistar a professora Cláudia. Corta a magal. Esse cidadão... Mas ele está menos colorido que o cidadão daqui. Pessoal tudo curtindo Living Color, United Colors of Benetton. O que a senhora espera desse ano aqui? Vendo nesses rostos, nessa face. A senhora só vê o amor. Olha só, essas caras bonitas. Todas coloridas. O que a senhora espera? Eu quero que eles tenham vontade pra estudar. Que eles me aguentem esse ano. Que sejam bons profissionais. Então, a senhora espera o que nós somos hoje então, professor. Exatamente. Você ainda não saiu ver esse ano. Então, tudo bem, professor. Agora já chegou o nosso carimbo. Chegou o carimbo nosso agora. Isso é portaria nova. Em vez de carteirinha aqui no cacá... Em vez de carteirinha aqui no cacá, teremos esse carimbo. Esse carimbo que é só de uma identificação. Alguém sai sem ele, hein? Então já podemos começar já. Vamos agora pegar uma pessoa que tem bastante bochecha. Aqui ela tem bastante bochecha, olha. Ela aqui, ó. Essa é a carteirinha da escola, você já oficialmente, você está no cacá. Olha o carimbo, o carimbo está no cacá. Ai, Osvaldo! E agora, você está vendo a repressão total. Bicho rebelde! Bicho rebelde! É a carteirinha da escola. Bicho rebelde! Bicho rebelde! Deixa eu ver o caderno. 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 Deixa eu ver a capa do caderno. Que bonito! Quem consiste no caderno de um bicho? É limpo. Vai, abre aí. Fala alto! Fala alto, rapaz! Fala alto, rapaz! Que viado! Fala que nem homem! Hã? A verdade! Fala! 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 É a Xuxa! É a Xuxa! Canta! O cabelo tá comprido, ele quer Schultz, na rsall Joga a franja pra cama.. Joga a franja! joga eu vou ficando nervoso Onde os bichos estão? Assaltou um assalto, vamos fazer um assalto. Por favor, por favor, uma entrevista aqui, é rapidinho, é rapidinho. Vem cá, segura essa menina! Agarra 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 essa menina! Magal, por favor, faça uma declaração para mim. Agarra essa menina! Vem comigo! Capeta! Agarra essa menina! Era o bicho! Ele não queria ser cuidado! Ele era rebelde! Ele era rebelde! Márcia! Márcia, moleque! 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 Vai, vamos brincar com ele. Se você não arranjar... É rebelde, é rebelde, é rebelde, ó! Caralho! É o Rambo, é o Rambo! Vai lá e mata aquela mulher! Vai lá e mata ela! 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 Vai! 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 Vai, moleque! Eu não tô dando isso! Grita, grita! Parcel! 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 Cadê? Não tô vendo, Parcel! Não tô vendo, Parcel! Não tô vendo, Parcel! Não tô vendo, Parcel! Meu Deus, meu Deus! Atira, atira, atira! Tem que se avalar mais! Parcel! Cal, cara, tirando! Abre, ele não sabe! Puxa roupa, vai! Puxa roupa, vai! Puxa roupa! Puxa roupa, puxa roupa! Puxa roupa! Puxa roupa! Corre! Não, corre! F毛andozinho! F毛andozinho! Corre, moleque! Corre, moleque! Vai! Vai correr! Corre! Fique a tamanho! Corre, moleque! Corre! 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 A CIDADE NO BRASIL